Fala aí galera, beleza? Estamos voltando com os vídeos aí Desculpa a demora de postar vídeo, beleza? Hoje a gente vai fazer Uma feijoada simples e rápida Aqui, fechou? Eu vou usar mocotó também Nessa feijoada, porque eu sou baiano E lá a gente usa também Mocotó, tocinho Cheiro verde, bastante Cheiro verde Nas nossas feijoadas Então eu vou usar aqui, ó Meio quilo de mocotó Fresquinho, peguei no açougue A gente tem aqui duas linguiças E mais ou menos uns 300 gramas de bacon Na água gelada Pra dessalgar, eu não fervo Eu uso água gelada pra dessalgar Beleza? A gente tem dois tomates, três dentes de alho Uma cebola e meia Porque minha cebola era pequena E eu tenho aqui Cheiro verde, cebolinha E coentro Certo? Galera Eu vou usar Eu não vou usar sal Eu vou usar Um pacotinho desse aqui De tempero de feijão E eu vou usar Um sazon Caldo de costela Zero gordura Pode sover e fácil Certo? No lugar do sal Não vou usar sal Também Meio pacote desse aqui De molho tradicional Molho pronto de tomate Certo? Meio pacote desse aqui Sachê desse De molho pronto de tomate Sabe mais o que? A gente vai usar A gente vai usar Meu tempero secreto Que eu uso pra tudo Até pra churrasco Aqui tem Pimenta do reino Tempero baiano Coloral Orégano E alguns outros segredinhos aí Beleza? Eu uso pra tudo aqui Pra churrasco Pra comida Pra carne E vou usar também agora Pra feijoada Falou? Então vamos pro preparo Pronto galera Já liguei o fogo aqui Vamos agora pro preparo Beleza? Vou botar aqui Um pouquinho de azeite Vamos começar Refogando O nosso Tempero Tomate Cebola Tá bom assim Tomate Cebola Aqui meu tripé Quebrou Aí vai ter que ser Assim mesmo Aí deixa Dar uma esquentadinha Pra gente botar Os temperos Certo? Pra dar uma refogada Dar uma lubrificada No fundo da panela Eu botei o ajo aqui Logo pra dar uma douradinha Beleza? E agora eu vou botar a cebola Pronto Botei a cebola Agora esperar Dar uma Uma refogada Pra gente botar o tomate Eu ia botar pimentão também Mas Eu olhei ali na geladeira Não tem pimentão Acabou E eu não vou sair pro mercado Pra comprar agora Beleza? Então eu vou esperar aqui E eu já volto E eu já volto Vamos ver Pronto A cebola já deu sua refogada E agora eu vou botar o tomate Eu já botei o tomate Vou dar aquela mexida Beleza? Deixa eu dar uma refogada aí agora Vai refogar bem rapidinho Deixa aqui uns dois minutinhos aqui Pra dar uma refogada Daqui a pouco eu volto Pra gente colocar mais alguma coisa Beleza? Valeu Vamos lá dar uma olhada Pronto Deu uma refogadinha Aí eu vou botar aqui Já botei O tempero Que eu uso Botei o sazon de feijão E o de costela Aí eu vou jogar aqui já Joguei Vou dar aquela velha mexida Lá um grau Já vai pegar uma corzinha Porque ali dentro também tem colorau Por isso que eu não vou botar mais colorau Eu também vou usar o extrato do tomate O molho Aí vai dar Aí vamos caramelizar isso aqui tudinho E eu já volto de novo Pronto Já deu aquela caramelizada Eu vou botar agora O molho de tomate Vou botar só meio pacote Pronto Só meio pacotinho aqui Aí vamos deixar Dar mais uma refogadinha Beleza 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 Como tá ficando bonito Fogo baixo Fogo baixo Fogo baixo Pra não queimar Aí me deixar pegar aqui Um pouco E cortar um pouco Pra gente poder botar um pouquinho D'água Pra gente refogar as carnes Já volto E aí Já começou a dar uma fervidinha Com fogo baixo Com fogo baixo Aí eu vou vir aqui Comer o mocotózinho Eu vou jogar o bichinho dentro Vou jogar o mocotózinho dentro Cortadinho Pedi pro rapaz cortar pra mim Não tá muito não Que é meio que é de feijão E aqui agora A gente vai só Dar aquela velha encorpada na carne Pra gente refogar isso aqui A gente vai dar uma refogada também nessa carne Desculpa aí se a gravação ficar um pouco ruim É porque eu tô sem Sem tripé Se alguém quiser me doar um aí Eu aceito Vamos se inscrever galera No canal Vamos se inscrever no canal Aí que eu vou tá colocando receita Pelo menos umas duas ou três por semana aí Mas a receita baiana Show de bola Viu Pra quem gosta de comida pimentada Comida baiana aí Pode tá se inscrevendo no canal aí Que não vai se arrepender não Então eu vou deixar dar uma refogada aqui E volto já já Pronto Já deu aquela velha refogada De mais ou menos em cinco minutos Aí eu vou pegar aqui ó Aqui tem muita água Mas eu vou botar aqui pelo menos ó Uns 300 ml de água Bota, 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 bota Bota, 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 bota Pronto Eu já coloquei aqui Eu acho que meio litro esse caneco aqui Aí eu vou deixar preparado aqui Pra completar depois E aqui Pronto Eu já vou aumentar mais um pouco o fogo Desligar aqui pra não derramar E aqui eu vou agora botar o restante da carne Vou só escorrer essa água Vou dar uma escorreida Vou botar o restante da carne agora Isso Pronto Ó Aqui agora Eu vou fazer o seguinte Vou deixar ferver Vou deixar ferver Enquanto isso eu vou lavar o feijão Meio quilo de feijão Beleza? A gente volta já Já Pronto Já deu aquela esquentada na carne Aí o que a gente vai fazer agora é o seguinte Esse feijão Eu não deixei de molho Geralmente a galera deixa de molho De um dia pro outro Eu não deixei Porque como eu tô cozinhando Mocotó junto com o feijão É Eu quero que o feijão não fique muito mole Porque senão o feijão derrete Enquanto o Mocotó cozinha E o Mocotó demora de cozinhar um pouco Uns 40 minutos Então eu já botei o feijão aqui Aí Então o feijão vai cozinhar junto com o Mocotó Por isso que eu não vou Eu não deixei o feijão de molho Certo? Mas se você não for usar Mocotó Você pode deixar seu feijãozinho de molho Aí de um dia pro outro Que vai ficar só filé Cozinha bem rapidinho Eu já deixei aqui tudo pronto Então eu vou tampar agora Tem mais ou menos aqui Um litro de água Tá meio Meio quilo Não sei se eu boto mais um pouquinho Acho que eu boto mais um golinho Que vai demorar Aí eu já deixo tudo limpo Vou fazer ele lavando Porque quando minha esposa Vier né Pra almoçar Não tá nada sujo pra ela fazer Hoje é sábado É o dia dela descansar Então eu vou fazer um ramo pra gente Boto aqui mais um pouquinho de água Porque ele vai secar um pouco Pronto Já testei o sal Como eu botei aqueles dois temperos Que eu mostrei pra vocês E não botei sal Só que o bacon ele já vem salgado E eu dessalguei na água gelada Não esquentei Não fervi E a linguiça também Então não tem necessidade De botar mais sal Porque ele vai salgar por si só E aqui agora é isso Eu vou fechar Vou esperar 40 minutinhos Na pressão Depois de pegar a pressão Ah rapaz Quase eu esqueci Tem gente que coloca o cheiro verde Depois No final Eu não Eu coloco o meu logo Eu gosto do mesmo negócio Eu sou baiano Eu não gosto do mesmo negócio com gosto Então eu já coloco aqui Pronto Agora vai dar certo Quase esqueci Do cheiro verde Que baiano é esse gente Vou postar aqui Agora tá pronto Agora eu vou fechar Esperar 40 minutos Na pressão 40 minutos Na pressão Pra cozinhar bem o mocotó 35, 40 minutos Certo E eu volto Pra mostrar pra vocês Como ficou O resultado final Beleza Valeu Falou Até logo E aí pessoal Tudo bem Eu vou ter aqui Agora pra mostrar pra vocês Como ficou o feijão Terminou Foram 30 minutos só Olha que beleza Ó Bem molinho Olha que maravilha Show Agora vamos experimentar Farinha Farinha pimenta Feijãozinho Valeu galera É isso aí Quem gostou Deixa o like Não se esqueça de se inscrever no canal Tem mais vídeo lá Pode dar uma olhada Tem um bolo lá de 30 segundos Bem facinho de fazer No liquidificador Que fica uma delícia E a gente se vê na próxima Valeu Obrigado Falou E até a próxima Abraço Quem conseguiu uma lona de milho Com pano Qualquer Você vai precisar E até a próxima